Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje na nossa aula de ciência nós vamos estudar um assunto bem interessante, que fazemos parte do uso disso que nós vamos estudar. Mas primeiramente eu quero dizer para vocês, como sempre, vamos procurar um lugar confortável, silencioso, para que a gente possa fundamentar as nossas leituras e assim também o nosso aprendizado. Tá certo, turma? Isso é muito importante, tá certo? Então vamos dar início. O que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a eletricidade em nosso cotidiano. Em nosso cotidiano, boa parte, se não tudo que fazemos durante o nosso dia, nós precisamos utilizar energia elétrica. Isso no uso dos eletrodomésticos, tudo isso no uso dos nossos telefones celulares, smartphone, televisão, computador, tudo é necessário que a gente faça parte, faça uso da eletricidade. Mas como a gente faz uso de uma forma tão simples e tão rotineira, muitas vezes a gente não percebe ou não consegue entender ou nem procura entender como a energia elétrica vem para as nossas casas. Como ela chega até a nossa casa? Quais são os benefícios do uso da eletricidade em nosso cotidiano? O que é importante que possamos compreender é que nós vamos estudar algo que nós fazemos uso no nosso dia a dia e que muitas vezes nós só percebemos a sua importância e quanto nos falta a energia elétrica em nossa casa. E aí a gente vai perceber o tamanho da importância que ela tem em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então vamos iniciar as nossas leituras. Vamos, pense em todas as atividades que você realiza em seu dia a dia e que utiliza a energia elétrica. Eu já pensei em vários. Por exemplo, quando eu estou gravando com vocês, é fundamental a energia elétrica. Agora imagine e descreva como seria realizá-lo sem o uso de energia elétrica. No caso das gravações, é impossível. A energia elétrica está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Veja a seguir. Olha aqui. O livro nos descreve uma várias situações. Por exemplo, ao acendermos uma lâmpada elétrica, ao assistirmos televisão, ao aquecermos um alimento no forno micro-ondas, ou ao utilizarmos um computador, estamos utilizando energia elétrica. Mas agora eu quero chamar a atenção e abrir um parênteses aqui. Energia elétrica. Nós vimos num estudo sobre relevo que algumas formações de relevo nos proporcionam a produção de energia elétrica. Lembra? Os rios que são rios de planalto, que têm corredeiras, cachoeiras, são justamente aqueles rios que potencializam a produção de energia elétrica. Boa parte, se não todas as usinas hidrelétricas, elas são construídas próximo aos rios de planalto. Por conta da força das águas ao correr desse rio, ela potencializa a produção de energia elétrica. Mas nós vamos descobrir algo mais. É interessante como os nossos conhecimentos, como o nosso aprendizado, ele é entrelaçado. Não estudamos algo isolado, nós estudamos algo que faz parte do nosso cotidiano e que é importante que a gente faça as devidas ligações. Olha só, estudando relevo, eu aprendi que um tipo de relevo, onde passa um rio, fortalece ou potencializa a produção de energia elétrica. É isso que nós fazemos. Nós construímos conhecimento através dos nossos estudos, das nossas leituras e principalmente da nossa atenção às nossas aulas, tá bom? Vamos continuar? Muitos serviços essenciais, olha aqui, você vê aqui uma sala onde tem um médico e um paciente e todas essas máquinas que vocês estão vendo aqui, elas necessitam de energia elétrica. E é importante para o restabelecimento da saúde do paciente. Muitos serviços essenciais, como os realizados em hospitais, também necessitam de energia elétrica. Um hospital possui diversos equipamentos que funcionam com energia elétrica. Por exemplo, essa é uma situação, mesmo quando utilizamos aparelhos que funcionam com pilhas e bateria como telefone celular, relógio de pulso e controle remoto, estamos utilizando energia elétrica. É interessante quantas coisas fazemos a partir do uso da energia elétrica. E muitas vezes nem nos detemos nisso, não temos a devida atenção para isso, não é verdade? Não é apenas o funcionamento dos aparelhos eletrônicos, que depende da energia elétrica, como já havia falado. A fabricação desses aparelhos e de diversos outros produtos nas indústrias também depende desse tipo de energia elétrica. Então vamos para a próxima. Você já viu um fenômeno apresentado ao lado? Quando está chovendo, nós já vimos, principalmente nós, nordestinos, não é verdade? E por quê? Porque aqui também tem energia elétrica. Olha só, você acha que ele está relacionado à eletricidade? Com certeza. A eletricidade está presente em alguns fenômenos naturais, como os raios. Esses fenômenos são descargas elétricas na atmosfera terrestre, que resultam em um clarão, conhecido como relâmpago, em um ruído característico conhecido como trovão. Os raios podem causar incêndio em ambientes naturais e urbanos, danificar equipamentos elétricos, causar ferimentos e morte de seres vivos. Para evitar alguns desses problemas, utiliza-se um equipamento conhecido como para-raio, que é justamente esse aqui que vocês estão vendo. É muito comum, quando a gente está ao centro da cidade, a gente já tem visto alguns desses equipamentos. Para que servem, usem esse para-raio, que geralmente é instalado no alto de alguns prédios. Para-raio, olha só a legenda. Para-raios instalados no telhado de um edifício, a arte metálica do para-raio atrai as descargas elétricas e as conduz ao solo, protegendo assim as construções de seres vivos. A ocorrência, por exemplo, de outro fato natural, que é a eletrização. A ocorrência dos raios está associada a um processo chamado eletrização. Realize essa atividade. Essa atividade vocês vão realizar em casa. Pegue um papel, então, uma folha, papel, corte pedacinhos bem pequenos, bem pequenos. Segundo passo. Esfregue uma caneta plástica várias vezes em seu cabelo. Aproxime a caneta dos pedaços de papel e observe o que ocorre. Esse fenômeno nós vamos já descobrir como ele se chama. O fenômeno que você observou nessa atividade está relacionado ao processo de eletrização por atrito. Às vezes que você está passando a caneta várias vezes no seu cabelo, ela vai ter um atrito. E é esse atrito que vai atrair os papéis ou alguns pedaços dos papéis até a caneta. Tá certo, turma? Continuando. Nosso corpo também pode ser eletrizado por causa do atrito de nossas roupas com outros materiais. Eu tenho uma experiência. Sempre quando a gente chega próximo à tela da televisão, os nossos pelos do braço ficam esticados. É muito interessante. E aí quando a gente começa a compreender como essa eletrização acontece de fato em algumas dessas experiências. Essa eletrização pode ser percebida quando tocamos objetos metálicos ou outras pessoas e levamos um pequeno choque elétrico. Nossa, pessoas com energia. Então vamos lá. Como explicar a eletrização que ocorreu na atividade prática? Vamos lá? Vamos compreender? Como foi que essa eletrização ocorreu na prática quando você colocou, passou a caneta várias vezes no seu cabelo? Vamos lá. O processo de eletrização é conhecido desde o século VI a.C. Acredita-se que o filósofo e matemático grego Thales de Mileto percebeu que um material chamado ambar atrai pedaços de palha e folhas após o atrito com a pele de animais. Olha só. Aqui é a legenda. É sempre importante, meus amores, quando utilizamos o nosso livro, fazermos uma leitura completa do que o livro nos oferece e principalmente das legendas. É interessante que eu sempre chamo a atenção para as legendas, para as legendas dos gráficos. Não importa qual tipo de gráfico, mas é importante que a gente leia a legenda. E olha só a legenda desse objeto, por assim dizer. Ambá. O termo eletricidade se originou da palavra grega eletron, que significa ambá. Olha só. Então vamos lá. Hoje é muito comum vermos essa cena. Por exemplo, em boa parte do interior, por onde já passei, painel solar agora é muito pouco, mas a antena de televisão é muito comum e as casas são exatamente dessa forma como está aí. Casas de taipas bem simples, de chão batido, e aí lá está lá uma antena e está um painel solar. Mas vamos conhecer um pouco mais. Você já se imaginou vivendo sem energia elétrica? Essa é a realidade de milhares de famílias brasileiras que ainda não têm acesso à energia elétrica. A maioria dessas famílias vive em áreas rurais, nas regiões norte do país. Atualmente, existem programas governamentais que visam levar a energia elétrica a essas populações. Além do conforto, a energia elétrica também oferece oportunidade de desenvolvimento para a região, viabilizando a industrialização, melhoria na saúde, na educação e na segurança, entre outros benefícios. Realmente, levar a energia elétrica à zona rural ou aquelas que mais precisam potencializa várias produções, produções, mas principalmente qualidade de vida. Não que energia elétrica seja essencial, seja um bem essencial. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é algo que, quando instalado, por exemplo, esses painéis solar na região rural, esses painéis vão dar àquelas pessoas uma qualidade de vida que antes elas não tinham. condições de conhecimento, de instrução, de várias formas, eles vão ser beneficiados ao ter acesso à energia elétrica. Nós temos aqui uma atividade. Essa atividade eu vou explicar, mas nós só veremos ela, nós só vamos conferir quando vocês me enviarem as atividades pelo WhatsApp, tudo bem? circula as situações que utilizam a energia elétrica. E aqui nós temos várias. Vocês vão circular cada uma delas. E é interessante que você perceba nessa situação, nessa questão, de como nós utilizamos várias vezes a energia elétrica no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não tem nem noção. Ah, e só vamos perceber isso quando ela falta. Por exemplo, teve algum problema na rede? Teve queda de energia? Rapidamente a gente corre para observar o que aconteceu. E isso é muito interessante. Vamos lá? Na segunda nós temos uma tirinha que com base na leitura da tirinha e na observação dela, por favor, mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a legenda. Está certo? É importante sempre a gente, quando tivermos esse tipo de recurso, sabermos de onde ele veio, quem o fez, qual é a proposta dele. Então, a proposta da atividade, da questão é fazer a leitura e responder. Mas muito mais da leitura, leitura propriamente dita, a visualização dessa tirinha, ela é muito interessante e poderia até também responder sem necessidade da leitura, por assim dizer. Nós temos a letra A e a letra B. E na letra C, vamos lá? O Brasil é um país com maior incidência de raios no mundo. Verdade. Faça uma pesquisa sobre os cuidados que devemos ter em casos de tempestade com raio e escreva no seu caderno. Essa escrita, essa pesquisa que vocês irão realizar é importante. Faça uma pesquisa, escreva o mais importante que você considera dentro da sua pesquisa. Onde é a maior incidência, como e quais são os incidentes que acontecem e até os acidentes que acontecem. E façam a escrita para que você possa registrar. Mas o retorno dessa pesquisa, ela será feita através de áudio. Então, eu vou escrever, eu vou primeiro pesquisar sobre o tema e vou escrever aquilo que eu considero importante você enquanto aluno. E você vai passar essa pesquisa através de um áudio. Tudo bem, meus amores? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham êxito na feitura da sua atividade. E é muito importante que cada um busque ter aquele hábito de estudo. Lembra a tarde, depois daquele soninho, para quem dorme, depois do almoço, não é? Para quem não dorme, depois que você já estiver alimentado, descansado. Então, vamos criar um hábito juntos. Fazermos a atividade, a turma toda, no mesmo horário. Sempre vai estar lá. Tia Sueli, presente. Aqui eu estou. Não para dar a resposta, mas para instrumentalizar você, para que você faça a leitura correta e consiga responder a sua atividade. Tudo bem, meus amores? Então, que tenhamos todos uma boa tarde, que possamos realizar as nossas atividades com alegria. Tchau e até a próxima.